Olá, meu nome é Ana Eugénio e sou uma jovem cientista de 2016. Eu estou a desenvolver o meu projeto no grupo de evolução e desenvolvimento e o meu trabalho é sobre qual é o papel do genoma hospedeiro na relação entre virulência e transmissão de um patogênico usando mosca da fruta. Eu senti uma paixão pela natureza e curiosidade acerca do mundo vivo e de fazer muitas perguntas sobre o que é que as coisas são como são. Daí ter ido para a Biologia e depois ter feito um mestrado em Biologia Evolutiva e de Desenvolvimento. E esta bolsa permitiu-me desenvolver as minhas capacidades de investigação e a minha curiosidade científica e também capacidade de resolução de problemas, o que são ferramentas essenciais para o desenvolvimento da minha carreira.